Agora eu estou aqui no estande da Cosmake, que é assim gigantesco. Estou aqui com a Paula e ela vai me falar um pouco mais sobre esse universo Cosmake. Claro que sim. A empresa Cosmake é uma empresa que está no mercado nacional há cerca de 14 anos. É uma empresa que marca pela diferença. Uma das marcas com que nós trabalhamos é o Fosscraft, uma marca alemã. Como vocês podem ver, em termos de estande, é uma marca no tratamento de unhas e de pés, que prima pela diferenciação nos tratamentos. Temos produtos que abrangem todo o tipo de situações a nível de pés, tanto na aplicação, na venda da cliente, como pela diferenciação de técnicas de aplicação, desde reconstrução de unhas protésicas, correção de unhas para unhas encravadas, várias situações. Esse é muito inovador aqui em Portugal, não é? Exatamente. Somos uma das poucas marcas que realmente trabalha com este tipo de técnicas. Como vocês podem ver, temos aqui uma colega que está a fazer demonstração de alguns trabalhos que nos ajudam realmente a dar uma grande resposta a vários profissionais. A micose, exato. Essencialmente micose. Somos a marca número um no tratamento de micose. Agora vamos para a segunda parte da Cosmake. A segunda parte é outra marca. Neste caso, uma marca de tratamento de maquilhagem profissional. É uma marca italiana, Eva Garden. Eva Garden. Ativamente faz a diferença no campo da maquilhagem profissional, pelas características da marca. É uma marca que nos dá segurança e garantias de trabalho. Uma marca de tratamento com vários princípios ativos naturais e que realmente nos permite fazer qualquer tipo de trabalho a nível da maquilhagem. Temos uma formadora italiana, também, faz parte do staff italiano da marca Eva Garden, que nos veio, fez o favor de nos vir ajudar aqui nesta feira, na maquiagem das nossas clientes, para demonstrar realmente a qualidade da Eva Garden. Eu estou vendo ali também bem neses. Faz parte da maquilhagem. É uma marca profissional, realmente, que nos permite um trabalho de A a Z na maquilhagem. Agora vamos à terceira parte. Exatamente, a terceira parte é a marca de cosmética no departamento de rosto e corpo, que faz parte da estratégia da empresa, que é a Selva Thermal. A marca em que a base da marca é a Água Thermal, está bem? É uma marca que é formulada na Suíça e fabricada, embalada em Barcelona. Está bem, portanto, é uma parceria, digamos, está devidamente certificada. Dá para todos os tipos de pele? Todo o tipo de pele, tem resposta para todo o tipo de situações, em termos de tratamento de gosto e corpo. Cosmake é uma empresa fantástica, da qual eu muito me orgulho de fazer parte. Contamos com uma equipa multidisciplinar, que tem como objetivo dar resposta a todas as clientes em todo tipo de situações. Então vocês puderam conhecer um pouco mais sobre esse mundo aqui da Cosmake e já sabem quando precisarem de bons produtos profissionais, não é, Paula? Sim, sim. Contate, qualidade, profissionalismo. Contate a Cosmake. Cosmake. Contate, qualidade, profissionalismo.